No mês de maio tem muitos eventos, muitos casamentos e você precisa de uma roupa realmente adequada. Aqui na Saia Justa você vai comprar aquele vestido moda festa maravilhoso. Pode ser o vestido longo, como também pode ser os vestidos curtos, um mais bonito do que o outro, várias cores. E pra você ter uma ideia de como veste bem, dá uma olhada nessas modelos lindas, usando vestidos também muito bonitos. A Manu tá usando um vestido bordô maravilhoso, drapeado com uma rosa no meio, por R$240 e esse vestido é seu. Olha, ao lado tá a Natália, usando esse vestido dourado, muito bonito, com uma fenda na perna, por R$990. E olha só, a Lainara tá usando um vestido ideal pra debutante, muito bonito, por R$560. Lembrando que a Saia Justa também trabalha com acessórios, bolsas, sapatos, brincos, colares. E olha, do 36 ao 54 é o número que eles trabalham e você vai adorar conhecer essa loja aqui ampla, com provadores amplos também. Uma loja muito bonita e eu tenho certeza que você vai ficar maravilhosa. Saia Justa, fica aqui na Manuel Ribas, 5199. O telefone é 3796113 e também tem o site saiajustamodafesta.com.br. Venha!